Hoje eu vou falar sobre o meu patinho da Traxart, eu falo Traxart mesmo, certo? Acho que é Traxart. Esse é o Revolt Azul, que eu comprei em dezembro de 2021, agora a gente tá em fevereiro de 22 e já tem dois meses aí que eu tô andando, né? É um patinho muito bom, só que as rodinhas não são muito legais, já tão meio gasta, né? E já fiz inclusive o rodízio, por isso que a parte com o nome da rodinha, tudo tá pro lado de dentro. É sempre importante trocar de uma bota pra outra e trocar do 1 pro 3 e do 2 pro 4, depois de um tempo andando. Porque se você não fizer o rodízio, ele vai comer só de um lado, depois a rodinha vai ficar tão ruim que você vai ter que ir pra outro. Com o rodízio você prolonga a vida ao fio dela. E outra coisa, essa base aqui da HD inline que eu tô usando não é original do patins. Eu peguei de outro patins e coloquei aqui, porque ela tem a base híbrida. Ela tem espaço pra 4 de 80mm, como tá aqui já na configuração minha. Ou pra 3 rodas de 110mm, uma aqui, uma aqui e uma no final. E chegou pra mim, esses dias, a minha rodinha de 110mm, da própria marca, né? E eu vou testar agora, colocar aqui, aqui e aqui. E vou andar pela primeira vez pra sentir a rodinha de 110mm que eu nunca usei na minha vida. E eu desconfio que seja bem difícil. Eu já não sou muito bom nesse aqui, eu tô aprendendo. Mas vamos ver o que que resta, né? Eu vou trocar aqui, vou inclusive filmar a troca da base. Espero que vocês gostem do resultado e eu também espero muito gostar. É isso aí, vamos lá. O rolamento apertou muito, mas vou precisar trocar. Ele tá, quando aperta muito na base, aqui, pode amassar a capinha dele e deixar o rolamento torto. Precisa trocar. Então, vamos lá. Tchau.